Então, vocês sabiam que toda casa de Rico tem um quartinho de empregada bem pequenininho? Vocês sabiam disso? Eu mesmo já fui lá ouvir. Pra entrar lá, gordinho, assim, meio coisado, pra entrar só depois da bariátrica, porque é tão pequeno, é tão pequeno que só cabe meio anão lá dentro, porque é pequeno. Eu tinha uma namorada, ela era empregada, aí ela me chamou, né? Aí ela disse, vem cá. Entrei na casa do Rico, casando grande, ela disse, é aqui, olha o corredor. Aí nós fomos, quando chegou lá, ela disse, é aqui. Eu disse, dentro desse armário? Ela disse, não, isso é o meu quarto. Eu digo, é o teu quarto? Minha filha, eu já vi banheiro de avião maior do que este quarto aqui. Gente pequena demais, quando a gente ia coisar, fazer alguma servergonheza, a gente já tinha que entrar na posição enganchada, assim, ó. Porque não dava pra mudar de posição, porque quebrava tudo, muito pequeno. E aí, todo mundo aqui gosta de uma herançazinha, é ruim perder um parente. Mas quando a herança vem e a herança é gorda, é bom demais. Rico, família de rico tem herança, tem? Mas a herança do rico é pra gente pouca. Rico não faz muito fim. O vô do rico, quando morre, a herança é pra três netos só. Aí é uma de dinheiro só pra três. Pobre! Vô de pobre quando morre, ei! É uns quarenta e cinco netos esperando receber alguma coisa. Fora os bisnetos! O véio só tem um carro véio antigo, não dá um pneu pra cada um. Pra você ter noção, o neto mais benquisto pelo vô ganhou o carburador do carro. E aqueles meninos que tem, menino pobre que gosta de se amostrar um com o outro, né? Querendo que tenha mais dinheiro do que o outro. O menino do pai morreu, o outro também, e o menino dizendo pro outro, Ei, o meu pai morreu e me deixou uma herança muito maior do que a do que o seu deixou. O outro diz, mentira. Meu pai morreu e deixou uma herança muito mais maior. O outro diz, a herança do meu pai, ele me deixou um helicóptero. O outro diz, ah, besteira, o meu deixou, foi um avião 737 boi, daquele bem grandão. Então quer dizer que teu pai era muito rico. Mas teu pai não era alto que nem o meu pai. O meu pai era alto, sim. Olha, pois o meu pai era tão alto, era tão alto que o meu pai chegava a pegar nas nuvens. O outro diz, quando ele pegava nas nuvens, ele sentia um negócio molinho. Ele dizia, senti, é o saco do meu pai. Quem aqui gosta de vinho? Vinho, vinho. Cachaça. Tem umas pingussazinhas que eu tô ligado aqui. Tem diferença, né? Tem diferença. O vinho tem aquela frescura. Você tem que cheirar, rodar, dar aquela cheirada, pra depois beber. A cachaça, não. Papai nunca cheirou cachaça. Papai, quando ia beber, sempre vinha com o dedo aqui, ó. Eu dizia, papai, por que o senhor bota esse dedo? Ele diz, menino! No momento, na realidade, seu pai está aqui botando o dedo, por isso que eu não posso sentir o cheiro da cachaça. Eu digo, pai, o senhor não pode sentir o cheiro da cachaça, por quê? Ele diz, porque se eu sentir o cheiro, eu fico com a boca cheia d'água, e eu gosto de tomar cachaça pura. Eu não gosto de misturar. Eu digo, pai, pelo amor... Vai, bebe, vai, bebe. Papai, uma vez, bebeu tanto cachaça. Por que cachaça deixa você descontrolado? Papai chegou num bar, bebeu. Aí chegou aqueles ricão, o cara num carrão se amostrando. Olha, na cidade só tinha essa caminhonete. E o cara vindo, ó, com as mulheres, cheio de mulheres, se amostrando. Eu pego todas, e o pai só olhando. O carro parou, estacionou, o cara saiu com as mulheres. Papai disse, ora, bolas, ora, ora. Eu vou lá, nesse covarde que fica se amostrando. Aí foi atrás do carro. O carro zero, o cara tinha acabado de comprar. Quando o cara viu atrás, o papai viu, tinha lá. Quatro vezes quatro. Quatro por quatro, né? O papai disse, quatro vezes quatro. Botou a mão no bolso. Todo bebo anda com prego no bolso. Não sei o que diabete. Tirou o prego e disse, quatro vezes quatro, igual dezesseis. Riscou o carro do homem. O homem, quando chegou, viu aquilo ali. Pelo amor de Deus, riscaram meu carro. Mandou a consertar, o cara pintou, lixou. Zero de novo. Outro dia, o homem encostou no mesmo lugar. Papai olhando e disse, vou novamente. Papai fez isso umas quatro vezes. Rapaz, o homem um dia disse, pintor, coloque logo aí, igual dezesseis. Que aí ele não risca mais meu carro, né? Assim o pintor fez, colocou, igual a dezesseis. Papai olhando e disse, quatro vezes quatro, igual a dezesseis. Agora tá certo. Rígido. Todo mundo, às vezes, se mete em negócio de aposta. Eu e meu irmão se meteu no negócio de aposta. Outro dia, chegou lá em casa reclamando, começou a cuspir dentro de casa. Eu na sala, ele... Digo, o que é isso, rapaz? Ele virou pro outro lado e... E joga demais. Oh, filho de uma égua pra jogar. Eu digo, o que foi, homem? Fui pro quarto. Ele foi no quarto, chegou no meu quarto. Joga demais. Oh, filho de uma égua pra jogar. Eu digo, homem, que diabo de cuspideira é essa? E que história é essa de que joga demais? Oh, filho de uma égua pra jogar. Ele disse, eu tava apostando. Eu digo, e como foi? Ele disse, eu tava jogando sinuca, meu irmão. Na jogada da sinuca, a primeira tacada, eu derrubei duas bolas. Dei outra tacada, derrubei a terceira. Na última bola, o cara que tava jogando contra mim, meu irmão, olhou pra mim e disse, perdeu o jogo. Eu digo, como é que eu perdi o jogo se eu só tenho uma bola? Se eu derrubar a bola, eu ganho. O cara disse, mas a vez de jogar é minha. Aí, meu irmão, fiz uma aposta com ele. Eu disse, qual foi a aposta? Ele disse, eu olhei na cara do cara que ia jogar contra mim. Eu disse, meu irmão, se você ganhar esse jogo, eu lhe dou 100 reais e dou um beijinho nos seus ovos. Eu disse, quem foi que perdeu? Ele disse, joga demais. É o fim do ego pra jogar. Faz teu nome, negão. É, e o negócio tá violento. Gente, como tá violento o nosso país, né? A cidade de vocês é violenta. Eu vim numa cidade violenta, morei sempre no interior. Violenta. Um irmão meu me chamou pra eu ir no forró, lá onde eu morava. Vamos pro forró. Eu digo, não, não vou não, que é perigoso. Não, o forró é tranquilo. O nome do forró, forró do risca-faca. Quando eu fui, eu tenho a mão nos meus peitos. Eu digo, vai matar? O homem diz, tá armado? Eu digo, não. Ele diz, pois, tome a faca, entra aí dentro, que é perigoso, que isso é uma porra. E eu lá no meio da violência, o povo tudo avoroçado lá dentro. E eu com o meu amigo lá, e o meu amigo disse, rapaz, a conta deu cara. Eu sei dinheiro, meu amigo disse, rapaz, meu dinheiro também é pouco. E aí, o meu amigo não foi roubar, tirou a carteira do rapaz, correu, foi lá do banheiro. Quando ele abriu, não era a carteira dele, que já tinha roubado, já tava roubando. Será que era perigoso? É perigoso. Ei, vocês sabiam que existe medo de rico e medo de pobre? O pobre tem medo de fantasma. O pobre tem medo de alma. Tem. O rico tem medo de quê? De pobre. E de ficar pobre também, né? Agora vou dizer o que para vocês, eu tenho medo, sabe de quê? De filme de terror, eu tenho medo. Eu tenho medo de filme de terror, porque os filmes de terrores eu levo muito susto. O que eu me encabulo é que fantasma não vai na casa de pobre. Fantasma só vai na casa de rico. Porque tu vê que os fantasmas naquelas casonas, né, mansão, não é? Você nunca vai ver um barraco fantasma. Não. O fantasma, se ele for na casa do pobre assustar o pobre, no dia de enchente, quem se assusta é ele. Ele no instante desassusta e vaza, meu amigo. Não fica, não. Agora eu gosto de pegar os nomes, né? O nome do filme fantasma. É bonito o nome, é tudo chique, né? Pode pensar assim, aquele é fantasma da ópera. Não é lindo? Ópera, fantasma da ópera. Cor de rico. Tu nunca vai ouvir falar fantasma do forró. Ei! Quem aqui não gosta de ganhar dinheiro fácil? Todo mundo gosta, né? Mas tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado. Tinha um irmão meu que gostava muito de ganhar dinheiro fácil. Me roubava. Mas ele saiu, não trabalha mais comigo. Ele tem muita sorte. Ele achava dinheiro assim do nada. Tu acredita que outro dia ele foi saindo, assim, para as festas, para as baladas, quando ele chegou naquele banheiro público que ele foi da Obrá. Número 2, que ele se abaixou, pá, deu aquela obrada. Quando ele se levantou, ele viu uma nota de 20 reais. Tu acredita? 20 conto. Olhando para ele, ele disse, ô rapaz, mas tá cheio de bosta. Mas 20 conto é 20 conto. Botou a mão na carteira, tirou 100. Jogou 100 dentro e disse 20. Eu não tinha coragem não, mas 120 eu tenho. Ei! Posta é o nome, legão! Quem aqui gosta de lavar roupa? Ei, gente, lavar roupa, ninguém gosta. A minha mulher lá em casa não gosta não. Mas, claro, com uma máquina boa, ela quer. A gente estava andando no centro da cidade, passamos, vimos uma máquina, quando ela viu uma máquina, ela disse, amor, aquela máquina que faz tudo. Eu digo, não, minha filha, mas um preço desse aí não dá certo não. A bicha era 3 mil conto. Eu disse, minha filha, 3 mil reais. Ela disse, mas ela faz tudo. Eu digo, amor, ela tem Wi-Fi? Ela tem três câmeras? Ela bate retardo de frente e de costa? Não dá certo. Não, mas ela faz tudo. Eu digo, tá bom, vou levar. Levei. Chegamos em casa, botou a máquina, disse, e a roupinha pra gente botar nela? Eu digo, bote a sua que cabe bem direitinho. Tá me chamando de gorda? Tu tá me chamando de máquina de lavar? Eu digo, minha filha, não me estresse não. Aí entrei. Não deu 10 minutos, aí ela ligou a máquina, a bicha, ó. Saindo pro rumo do quintal. Ela disse, amor, corre. A máquina tá indo embora. Eu digo, tá não, ela vai estender as roupas, ela não faz tudo. Quem é que nunca foi num brechó? Oxe, gente, claro. Quem foi? Quem foi? Cara, você aí em casa já foi? Todo mundo já foi. Por que que pobre gosta de bechó? Porque lá sempre tem roupa barata, né? E tem bechó que tem roupa e tem barata também. Vou dizer uma cor pra vocês. Eu morri de medo de ir num brechó e comprar aquelas roupas de quem já morreu, porque tem muita roupa de quem já morreu. Eu morri de medo, porque diz que as pessoas voltam pra buscar as corras, né? Eu fico com medo disso. Vovô não comprou? Vovô comprou uma calça. Com cinco dias ele descobriu que a calça era de Trinquedo Neves. Um homem dormindo, com o Neves trancado, morrendo de medo do Trinquedo vir e puxar as pernas dele e arrancar. Porque tem disso. Porque pobre, na verdade, pobre não troca de roupa. A roupa é que troca de pobre. Outra coisa que eu sempre ficava meio receoso de ir num brechó era comprar a cueca. Onde é que tu vai comprar a cueca, brechó? Eu uso terno de segunda mão. Agora, cueca de segunda bunda, eu não uso. Ei! Vocês sabiam que existe patrão pobre? Olha, por causa do patrão pobre que eu vejo aqui. Não, pobre é o dia mais feliz da vida dele quando ele é patrão. Porque o cabra passa a vida toda sendo pobre, recebendo ordem dos outros, sendo mandado pelos outros, recebendo bronca. Quando ele se torna patrão, é outra história, as coisas mudam. Continua pobre. Mas pelo menos ele que manda. Se você ser empregado de patrão pobre, é difícil. Você passa o dia todo trabalhando, dia cansativo. Quando chega no final do expediente, tu vai embora, tá ele no ponto do ônibus pra ir embora contigo. Pior que o empregado não pode nem falar mal dele no ônibus porque ele tá lá do teu lado. Você já prestaram atenção que todo patrão, todos, são carentes? Eu tinha um, ele era muito carente. Ele dizia, rapaz, você não se enturma comigo. Se enturme mais. Eu digo, deixa eu trabalhar menos. Gente, é da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, da casa. Tinha dia na semana que eu só via minha mulher e meu chefe. Meu chefe, minha mulher, minha mulher e meu chefe. eu troquei a bola. Cheguei no trabalho de manhã, abracei ele, disse, bom dia, bebê. E dei um beijo nele. Sabe o que foi que eu ganhei? Um aumento. Quem aqui tem quadro em casa? Vocês têm quadro em casa. Sabia que existe a diferença de quadro de rico e quadro de pobre? Existe sim. O quadro do rico é pra tapar os cofres. O do pobre é pra tapar os buracos. Os defeitos, os rebocos que tem, né? Na casa de pobre. Eu não fui no leilão? Eu fui no leilão porque rico vai em leilão. O pobre não vai não. Pra você que não entende, leilão é onde se reúnem os ricos pra saber quem gasta mais. Eles ficam ali pra ter... Vamos quem gasta mais, bora. O pobre não vai em leilão. O pobre vai em liquidação. Porque é onde os pobres se reúnem pra gastar menos, né? Mas é muito legal. Eu fui nesse leilão, aí eu fui lá, cheguei, estavam os quadros bonitos, rapaz. Só que eu vi uns quadros aí, tudo assim, tipo, as tintas, parece que pegaram e jogaram as tintas assim, eu digo, minha senhora, isso aí é um quadro mesmo de verdade? Ou foi um palhaço que espirrou aí e manchou tudo? Aí ela disse, não, você não entende, isso aí, esse quadro aí foi pintado por um pintor abstrato, viu? E esse quadro tem 200 anos. Eu digo, minha querida, me dê o zap desse abstrato aí ligeiro, me dê que eu quero saber que tinta é essa que dura 200 anos que eu pintei minha casa semana passada, já tá descascando? Eita, festa de criança é bom, não é? Só é bom pras crianças. Porque pros adultos não tem que aguentar não, menino, os meninos tudo endoidando, as festas de criança hoje em dia são muito loucos. Lindo! E os meninos hoje em dia estão, ó, é cenário, tudo quer dinheiro, viu? Teve um menino outro dia, esse menino até grande hoje, mas ele pequenininho, ele uma vez chegou pro pão dele, ele disse, mamãe, se a senhora me der 500 reais, eu não digo pro papai o que você fez ontem com o Zé da padaria. A mãe preocupada deu logo os 500, né? Menino remercenário, quando foi de noite, viu o pai dele e disse, papai, se o senhor me der mil reais, eu conto o que a minha mãe me deu e conto o que ela não pediu pra eu contar pro senhor. Ele foi lá e deu mil reais, preocupado, disse, conte o que foi que a sua mãe lhe deu e o que você não pode contar. Ele disse, não, a mamãe me deu 15 reais e disse que eu ficasse pouco fechado e não contasse nada pro senhor. Voltou pra mãe e disse, mamãe, se a senhora me der dois mil reais, eu conto o que o papai perguntou, que ele queria que eu falasse que você tinha me dito e tinha me dado pra eu poder contar pro papai. Ou seja, o menino começou fazendo essa putaria direto, ia lá e voltava, hoje ele cresceu, chama-se Eike Batista. Será que tem dinheiro infeliz do menino? Quem aqui não gosta de chá? Vocês gostam de chá? Sim! Tem chá de todo jeito, né? Tem chá, os ricos inventam um chá de hibisco, um chá de ervas finas, né? Eu não caí no negócio de chá, porque eu não sou muito chegado ao chá da minha sogra. A minha sogra me pegou só de propósito, porque chá muito quente queima muito, tem que esperar esfriar. Rapaz, ela veio com um copo assim, ó, o copo em cima do pires, aqueles copos de alumínio. Quando eu peguei no copo, ela não tirou o pires. Eu, esquentando aqui, botei pra um lado, joguei pra outra, jogava pra outra mão, ela disse, beba! Eu digo, calma aí, eu jogando. E o bicho pegando o fogo, como é que eu ia beber quente? Aí eu me lembrei de uma história, eu digo, ei, criança de bebê, deixa eu contar uma história? Ela disse, que história? Uma história da minha vaquinha fubá. A minha vaquinha, todo dia de manhã, eu acordava cedo pra tirar leite da vaquinha fubá. E eu tirava leite, a bichinha era tão legal, a vaquinha fubá. Aí um dia a vaquinha fubá. Morreu. Fubá. Ela disse, beba agora! Aí pegou na minha mão e virou na minha boca. Gente, queimou, foi tudo. Eu, eu aguentando pra não chorar, a lágrima começou a descer. Ela disse, tá vendo? Tu não é homem não, tá chorando. Eu digo, não. É porque toda vida que eu bebo chá, me dá uma saudade da vaquinha fubá. Quem aqui nunca guardou nada de ninguém? A gente guarda, às vezes, as coisas. Não é por maldade, não. É por querer apego às coisas. A vovó, lá em casa, sempre guardou as coisas. O vovó, principalmente. Meu vô guardou tanta cor que ele guardava, que escondia as coisas. E escondia, guardava. Ele nem achava as coisas que ele escondia. Outra vez, ele escondeu uma chave do guarda-roupa. Esse homem ficou doido atrás da chave, não achava. A chave tava dentro de um pote de feijão. Ele não foi que colocou o feijão com a chave e tudo pra cozinhar e depois comeu? Três dias, deu prisão de ventre. Porque prendeu lá dentro. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um irmão que ele foi esconder uma coisa muito séria da mulher. Isso é ruim. Quando você esconde o objeto, ainda vai. Agora, esconder algo da mulher é complicado. Você fala pra mim o que você tá escondendo o cara. Ele disse, não é porque eu tô escondendo um problema lá do serviço. Ela disse, não diga isso. Nós somos dois. Não diga eu estou escondendo um problema do serviço. Diga nós. Amor, estamos escondendo um problema no nosso serviço. Porque nós estamos juntos em tudo. Ele disse, ah, então se é assim, eu estou escondendo um programa no nosso serviço e a nossa secretária tá grave, vai ter um filho nosso. vamos ser papais. Eita, kids! Quem aqui tem personal? Que agora a onda é personal, né? É caro. E tem personal pra tudo, gente. O povo inventa. Personal pra cachorra agora, né? Tem o personal da academia, o personal fit. Tem o personal style, que o rapaz aqui disse, style, que style é quando a pessoa veste a outra. Lá em casa é a minha mulher, não tem essa. A mulher que veste. Ainda veste reclamando. Porque a mulher bota a roupa em você quando eu digo, é amor, tá bom? Você tá um lixo. O diabo de roupa é essa. Eu linda desse jeito, eu com a roupa dele, tu vai com um lixo desse. Eu gosto de alguns personagens, mas eu queria o personal de verdade. Um dos personagens que é muito importante ter na vida. Pra mãe da gente. Um personal pra mãe da gente que mexe na internet. Devia ter. Porque a mãe da gente mexendo na internet, a pessoa curte todo mundo, curte umas pessoas esquisitas. Tudo bem que lá em casa, pessoas esquisitas parecem com a minha família, né? Nós somos parecidos. Mas sai curtindo tudo, né? Mãe, às vezes, bota as mensagens sem noção. Aquelas mensagens de grupo de família. Bom dia. Que a pomba do divino esteja com você. Outro que eu queria era pra churrasco. Porque você paga um rodinho de 60 conto, às vezes, você não come 60 reais todo. E o personal do lado tá ali te incentivando. Come a picanha. Come a carne. Eu comi agora. Vai comendo. É agora. Olha a picanha. Já comeu a maminha? Já comeu o cupim? Tire o pim, como o resto. Beba o suco. Já tomou suco de maracujá? Eu digo, rapaz, o mara não, mas o resto já. Eita, que a política é boa demais. A política é boa pra quem gosta de mentira, né? Política é um negócio muito doido. Rapaz, eu lá em casa, eu sou filho político, vocês sabem, né? Chegou um rapaz com bode, um cara com bode, um eleitor, aí chegou lá e disse, ô moço, seu Tiririca, compra esse bode. E o papai disse, que eu vou comprar bode? Eu lá quero conversa com bode. O papai tava jantando, o homem apareceu no restaurante do nada. O bode, beé. Pra olhar pro lado, me compra o bode. De novo, esse homem pegava. Onde o papai ia, o homem ia com esse bode? Um dia o papai pegou o homem e disse, rapaz, já tá com mais de três meses que você perturba pra eu comprar o bode. Quanto é esse bode? O homem disse, cinco mil reais. Ele disse, cinco mil reais num bode? Pelo amor de Deus, me compra esse bode. Postume! O papai deu o dinheiro pra se livrar do homem. Quando foi a noite, o papai chegou em casa, minha irmã foi dormir. Ele disse, pai, eu tô preocupada, meu namorado me fez uma pressão muito grande hoje. E ele disse que eu tenho que, eu tenho que ter a primeira noite de nubes, eu tenho que perder a virginidade de hoje. Quem é esse safado? É um monstro que cria um bode. Ele disse, minha filha, dê logo. Dê, porque este infeliz vai lhe perturbar a vida toda. Alguém aqui tem frescura pra comer? Porque tem gente que tem frescura pra comer. Eu, graças a Deus, nunca tive frescura pra comer. Também pobre, pobre não tem frescura pra comer. Você já viu botar a banca pra comer? Não. Lá em casa, graças a Deus, sempre eu comi, bem direitinho, sem frescura nenhuma. A mamãe chegava pra mim, ela dizia, vamos almoçar! Aí eu dizia, mamãe, quais são as opções? Ela dizia, duas, ou comer ou apanhar. Eu comia. Eu não tinha essa cor de dificuldade pra comer. Era na conversa eu comia uma boa. Agora eu gostava muito de comer, sabe o que era? Barro. Vocês já comeram barro? É porque vocês vieram do interior. Eu, quando era criança, eu comia muito barro. Ela comeu barro? Eu comia muito barro. Eu comia tanto barro, mas tanto barro que eu era conhecido na cidade como Jande. Jande Barro. Aquele meninzinho. Era bom demais. Um dia eu fui ser registrada, a mamãe me levou pra registrar no cartório, porque as crianças no interior só é registrada depois dos dez anos. Eu tinha onze anos quando eu fui me registrar. Bem grandinho. E o homem já conhecia a minha fama, que eu comia barro. O homem lá do cartório. Quando eu cheguei, o homem, ao invés de me dar a certidão de nascimento, o homem não me deu, foi a escritura de um terreno. O homem já sabia que eu comia barro, porque eu comia muito barro. Eu comia tanto barro que eu peidava aqueles tijouros furados e cagava a telha, já saia as telhas tudo inteirinha. Bem quentinha. Barra é natural e dá sustância, porque essas comidas gourmet de hoje é tudo fuleirais. Pobre, quando venta de colocar nome que dá a peça...